Deixa eu colocar ele, Olavo Cruz. Fala, tio Chico, tudo bem, cara? Boa noite. Bom, eu dei uma atualizada nos seus vídeos aqui, que eu fiquei trabalhando esses dias e não consegui ver tudo em tempo real, né? Eu vi da entrevista com aqueles clientes da Voltz, aí eu vi a live de ontem também, inclusive essa receita aí de bolo. Que bom de ser pra lá. Deixa eu te falar, cara. Pô, eu tinha uma admiração muito grande pela Voltz. Eu quase cheguei a cogitar pegar uma, sabe? Eu lembro. E dei sorte, acabei pegando uma Honda Liddy usada, né? É uma moto velha, mas tá me salvando no dia a dia aqui, por conta do combustível. Ela faz quase 40 com litro. Cara, eu tenho uma impressão, assim, é a impressão que eu tive. A Voltz era uma antes, né? Parecia que dava alguma importância pros clientes e tal. Mesmo com todos atrás, com aquelas notícias... A gente pode até dizer notícias falsas deles, dizendo que tava chegando. E agora, mais atrás, sei lá, cara. Eu tenho uma impressão de que eles ou subiram no altar e acham que são donos do mercado de modos elétricos no Brasil. Porque parece que eles tão fazendo isso de propósito, cara. Pô, cara, parece uma empresa tão promissora, montando fábrica em Manaus. Tava todo orgulhoso. Tava feliz mesmo, cara, de ver uma empresa dando certo. O que você acha que aconteceu, cara? Será que mudou algum CEO? Mudou alguma gerência? Mudou a... O que aconteceu, cara? Ainda mais com aquela mentira da... Só 10% das motos estão ruins. É mentira, cara. Mentira. Atrás de mentira, cara. O que você acha que aconteceu, Chico? É o seguinte. É uma empresa que tinha tudo pra... Pra se seguisse a risca, pulasse etapas. Tinha tudo pra ser um sucesso. Ela não é um sucesso, tá? Quem disser que a Volts é um sucesso tá mentindo. Não é. A Volts, de... De janeiro até agora, de 2021, até agora agosto, a gente pode dizer que é um tremendo fracasso, né? Vai completar agora, mês que vem, um ano de lançamento da EVS e da EV1 Sport. Quando eles fizeram o anúncio, inclusive eu estava lá no dia, lá na Volts em São Paulo. Foi uma live histórica. O Renato, ele realmente lançou uma ideia de revolucionar trazendo motos acessíveis, elétricas, baratas, acessíveis. Porque por mais que você pense assim, pô, mas 20 mil reais não é barato. Mas pra o que eles oferecem na EVS, é barato. Não é barato, mas é acessível. Barato não é. Mas é acessível. Pro tanto de tecnologia embarcada que tem a EVS. E tem, tá, gente? Não é mentira. Isso aí não é mentira, não. A moto, ela tem controle... Ela vai ter um 4G, 4G ou 5G, sei lá. Vai ter conectividade, vai ter tudo isso. E é verdade, tá? Não é... O que eles prometeram, a qualidade do produto é boa. Porque eu atesto, pelo menos da EV1 Sport, a qualidade da moto é boa. A construção da moto é boa. Mas só que não é só disso que uma empresa vive. Não é só de marketing. Não é só de você ter um produto com a construção boa. Mas tudo tem que estar de acordo. O discurso da empresa tem que estar de acordo. E aí eu vou ressaltar outras coisas que a Volts cumpriu. Gente, a Volts cumpriu perfeitamente. Eu fazia parte do time e eu tinha acesso a algumas informações. Eu lembro que o diretor de marketing, no qual é a pessoa que eu respeito muito, tá? O diretor de marketing... Eu sei que o marketing está sendo muito enxovalhado por todos, né? Todos. Todos estão culpando o marketing. Mas, gente, o marketing não decide nada. O marketing, ele responde a outras esferas. E outros setores se intercomunicam. O setor de vendas se comunica com o marketing. O CEO é quem comanda tudo. E outros setores... Logística, engenharia. Então, todos esses setores, eles se conversam. Só que a Volts virou uma baderna. Todos os setores estão se... Os interesses são conflitantes. O marketing, talvez... O marketing, ele quer divulgar. Ele quer veicular. Ele quer veicular um produto inovador. Um produto que realmente é inovador. É isso que eu quero que vocês entendam. O produto Volts é inovador. Ponto. É inovador. Não existe uma moto a combustão com todas as funções que... Não tem, tá? Com essas funções que a EVS tem. De conectividade. De você atualizar o software. Pelo Wi-Fi. Pelo 4G. Enfim. Se atualiza o mapa da moto. Enfim. Essas possibilidades. E tudo pelo celular. São centenas de possibilidades que essa moto pode ter. Só que o marketing, ele quer expor isso. E aí a logística tem um problema. De não ter essas motos em mãos. A engenharia tem um problema. Porque não homologou. Não homologou. Não tinha essa moto homologada. E eu duvido. Eu quero que a Volts prove. Que essas motos estavam homologadas. Porque primeiro. Primeiro que cai em... Todo o discurso da Volts. Nós tínhamos motos homologadas. Se tivesse moto homologada. Vocês teriam com certeza. Deixa eu ajustar a minha câmera. Pronto. Se tivesse moto homologada. Eu não teria problema com a minha EV1 Sport. O mapa da minha EV1 Sport seria perfeito. E a Volts desde o início já teria colocado. 100 quilômetros de autonomia com duas baterias. Com jogador de peso de baralho. O peso. Com o usuário. Com o peso de jogador de baralho. Titela. Rodando. A favor do vento. Numa ribanceira. Numa pirambeira. A X quilômetros por hora em média. Tinha que ter tudo isso lá no site. Não tem. Eles prometeram 180 quilômetros de autonomia. A 45 quilômetros em média de velocidade. Ou seja. Isso nunca vai acontecer. Com duas baterias. 180 quilômetros de autonomia. Com duas baterias. A 45 quilômetros em média de velocidade. Eles publicaram isso. Tá lá. Eu tenho print disso aí. Hoje mudaram. Pra 35. Mas tá lá. Tá lá. Mas. Quem tem, tem. Tá. Quem quiser me pede. Teve um rapaz que me pediu por e-mail o print. Pode mandar o e-mail pra cá. Fale com arroba chicosepulveda.com.br que eu mando o print, tá? Tem um inscrito que me pediu. Eu vou mandar pra você. Porque ele disse que vai anexar no processo dele. Então eu vou mandar o print sim. Pode deixar. E além de tudo eu vou mandar outros prints que eu tenho. Tudo bonitinho que quem tem, quem precisa ter, já tem. E aí é o seguinte. Se tivesse homologado. Se a engenharia tivesse homologado. Tava feito. Tava tudo feito. Todo mundo teria consciência de comprar uma moto a volts lá bonitinha. Então a engenharia não tinha homologação. O marketing quer divulgar. E vendas quer vender. Só que vendas quer vender. Porque tem que fazer girar a máquina. Só que não tem moto pra entregar. Aí tá vendendo o quê? Vento. E o CEO, acima disso tudo, tá vendendo pras grandes empresas. Uma ideia de mobilidade elétrica. Tá vendendo pro Ambev. Tá vendendo pro iFood. E aí a empresa infla. Infla. E o marketing, ele faz parte dessa inflação. Fazendo como? Através de assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa manda pra mídia tal, pra veículo tal, pra tal. Aí eles começam a falar de Tesla brasileira. Cara, desde o lance do anúncio da parceria com a iFood. Eu já comecei a... Eu falei numa reunião, inclusive, com o diretor comercial. E ele é testemunha. Ele sabe que eu falei isso. E o CEO, eu... CEO não. E o diretor de marketing. Eu disse pros dois. Eu não concordo com isso. Isso pra mim é cortina de fumaça. Eu percebi um incômodo do diretor comercial. dizendo, não, Chico, não é, não é, não. Não foi nosso intuito. E eu acredito que talvez eles não tenham... Cara, de verdade. Talvez eles não tenham pensado nisso. Vamos fazer uma cortina de fumaça. Mas eu acho que eles pensaram, pô, vamos divulgar isso. Porque isso vai ajudar nos nossos outros interesses. Ambev, né? Mas eu falei. Eu nunca deixei de falar o que eu penso pra esses caras. Mesmo quando eu tinha reunião com a diretoria. Até mesmo com o CEO. Eu sempre fui assim. Eles sabem disso. Eu sempre fui assim. Sempre falei o que eu penso. Eu disse, isso é cortina de fumaça. Eu disse pro diretor. Pros dois. Isso é cortina de fumaça. Eu não vou compactuar com isso. E o Rick sabe disso. O Ricardo sabe disso. O meu amigo, irmão Ricardo, que tá lá, ainda é patrocinado. Ele sabe disso. Então eu nunca compactuei com essas conversas mole. Mas acreditava na empresa. Por quê? Porque eu sei que as pessoas que estão lá dentro não são pessoas de má índole. Não são pessoas... Não é gente que quer roubar o dinheiro dos outros. Não é. Não é, gente. Não é. Eles acreditam mesmo. Mas são um bando de amadores. São pessoas que estão lá, o bando de emocionado. E vamos. E vamos. E zaz. E aí queima a etapa. E aí os setores, eles ficam brigando entre si. Aí o marketing briga com o comercial. Porque o comercial quer vender o marketing. Peraí, calma. E a engenharia que se lasca. Porque os engenheiros devem estar com os cabelos do fufu tudo arrupeado. Dizendo, gente, não temos, não temos, não temos. E a logística fala, não temos, não temos. E o comercial, precisamos vender. E o marketing, peraí, peraí, peraí. Que está tendo um problema. Precisamos ter gestão de crise. E o senhor está lá assim, ó. Ó, trouxe mais uma empresa para poder aportar dinheiro aqui. Porque as empresas estão acreditando. Porque está vendo a Tesla brasileira. Se a Volts é a Tesla brasileira, só vai refletir o que o Brasil é para o mundo. Uma grande bosta. Entendeu? Um pote de bosta. E a Tesla brasileira, só vai refletir o que o Brasil é para o Brasil é para o Brasil.